Chiquititas Senhoras e senhores foi dada a largada O jogo da verdade vai começar E a pergunta pra Cris Qual menino que você acha mais bonito daqui? E as perguntas serão bem indiscretas Agora Vivi pergunta pro Mosca Mosca, você é bebê? Que é isso Vivi? É uma doença! Chiquititas Hoje, oito e meia da noite no SBT